Música Alô amigos da Bash Swimming, Bash Cam, em nome da Home and Head, falamos hoje do Rio de Janeiro, ainda com aquela ressaca da Copa do Mundo, né? Agora vamos é para os Jogos Olímpicos. Estamos aí há 750 e alguns dias dos Jogos Olímpicos, também menos de 800 dias para os Jogos Paralímpicos. E nós falamos exatamente da frente do futuro Parque Olímpico. Nós estamos no Rio de Janeiro e aqui no Parque Olímpico da Barra da Tijuca é onde vão acontecer a grande maioria das competições para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Estamos sendo desesperados 12.500 atletas que aqui no dia 5 de agosto virão para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. Das 28 modalidades dos Jogos Olímpicos que teremos aqui no Rio de Janeiro, a grande maioria será realizada exatamente aqui dentro do Parque Olímpico. O golfe, o nado sincronizado, o saldo, o polo aquático, a natação, a esgrima, o judô, o handball, o ciclismo, o tênis de mesa, o badminton, o boxe, tudo aqui nessa área. Nós ainda teremos competições numa outra área que seria o Parque de Deodoro, onde acontecerão as competições de tiro e de hipismo. E na praia de Copacabana, onde acontecerão as provas de águas abertas, triatlon e uma prova de ciclismo também. O Rio de Janeiro, ao que parece, continua em obras. A Barra da Tijuca também. Uma das coisas que a gente notou, principalmente nessa semana que a gente passou do Rio de Janeiro acompanhando aqui um pouco da Copa do Mundo, foi de que a Copa do Mundo acontece na Zona Sul, mas os Jogos Olímpicos acontecerão na Zona Norte. O circuito nacional aqui, o antigo circuito de automobilismo aqui de Jacarepaguá, que já até serviu de base para provas da Fórmula 1, é onde vão se concentrar o maior número de competições para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Nós temos ao nosso lado direito, está o localizado Parque Aquático Maria Lenk. O Parque Aquático Maria Lenk, que foi inaugurado em 2007 para os Jogos Pan-Americanos, ainda vai servir como base para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, mas somente para as provas de nado sincronizados e os saltos ornamentais. Algumas partidas de bola aquática acontecerão também por essa área, mas também no Parque Aquático Julian Amari, lá no Maracanã. A piscina provisória que será construída, especialmente para os Jogos Olímpicos, que é uma piscina coberta, ela fica dentro do Parque Olímpico. Essa piscina, agora, por uma determinação, ela foi necessária porque o número de espectadores construídos de capacidade do Parque Aquático Maria Lenk não é o suficiente para o que as exigências mínimas dos Jogos Olímpicos. Nós vamos ter aqui aproximadamente cerca de 20 mil pessoas. Nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2012, a temporada, o número de espectadores permanente chegava apenas a 2 mil, mas durante a competição nós chegamos a 20 mil. Em Beijing, em 2008, o número, a capacidade chegou a 22 mil espectadores. Então, o que nós teremos aqui é uma piscina temporária que vai estar localizada dentro do Parque Olímpico e que já servirá em março de 2016 para o teste de evento. A CBDA e o Comitê Olímpico ainda não informaram se a piscina e a competição do teste de evento que acontecerá em março de 2006 será também a nossa seletiva nacional. Uma das nossas seletivas, talvez aí o troféu Maria Lenk, funcionando tanto como seletiva como teste de evento. Para os Jogos Olímpicos do Rio de Beijing em 2008, não sei se vocês lembram, o que nós tivemos foi um teste de evento realizado no final de janeiro e início de fevereiro de 2008. Na época, as seleções internacionais participaram da competição. Já para os Jogos Olímpicos de 2012 em Londres, nós tivemos, foi uma seletiva nacional britânica, na qual, durante as eliminatórias, funcionava o teste de evento para as seleções participantes. Assim, nas finais, nós tínhamos apenas a seletiva britânica, mas nas eliminatórias o teste de evento para a competição. Isto ainda não foi, pelo menos anunciado, talvez decidido, de como funcionará o teste de evento. O que se sabe é que em março de 2016, aqui no Parque Olímpico, nós teremos o teste de evento para a competição, que reunirá as seleções internacionais, resta saber se será a seletiva ou uma das seletivas da seleção brasileira para os Jogos Olímpicos. Terminada a Copa do Mundo, vem a Unipida, a partir de agora, o número de informações, o número de notícias e os Jogos Olímpicos começam a pipocar a todos os dias e a todas as semanas. Nós aqui na Best Swimming, junto com vocês e a Best Camp e a Hammerhead, estaremos trazendo durante todas as semanas essas novidades. Foi um prazer e a gente volta na próxima semana. Até lá! Legenda Adriana Zanotto